Uma ação de combate ao tráfico de entorpecentes foi realizada nesta sexta-feira na cidade de Timóteo. É a Operação Impacto 2, onde foram cumpridos mandados de busca e apreensão e também de prisão. 15 pessoas foram detidas. Pelo menos 13 pessoas foram presas e dois adolescentes apreendidos durante a Operação Impacto 2, realizada pela polícia militar em Timóteo. Cerca de 100 policiais militares participaram das ações, que tem como objetivo diminuir o índice de criminalidade ligado ao tráfico de drogas, sobretudo a disputa entre gangues. Esses indivíduos hoje, alvos da operação, tem sim, diversos deles, passagens por homicídios consumados ou tentados, além da repressão ao tráfico de drogas, que hoje foi também um dos nossos focos principais. Em vários pontos da cidade foram montadas blitzem. Além das abordagens, a polícia cumpriu 28 mandados de busca e apreensão para coibir o tráfico de drogas. Ainda conforme a PM, entre os detidos estão pessoas que supostamente lideram o tráfico de drogas em algumas regiões da cidade. Durante a operação, foram apreendidas armas de fogo, cocaína, crack, maconha, munições, rádios comunicadores e mais de R$ 2.600 em dinheiro. Os materiais e os detidos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Timóteo. Então, uma operação que demandou um planejamento muito sério, muito correto e que surtiu bastante efeito aqui na manhã de hoje, na cidade de Timóteo, nos principais bairros aqui. Nosso principal objetivo é prestar um serviço de qualidade para a grande maioria da população que é formada de pessoas de bem. Então, esses que estão à margem da lei, cometendo crimes, eles vão ser sempre alvos de monitoração, prevenção e se for o caso de repressão, como o caso de hoje. Com certeza, esse tipo de operação melhora a sensação de segurança dessa população de bem. E o nosso trabalho é esse, é contínuo, diário, para poder tentar tirar de circulação essas pessoas que estão cometendo crimes, seja contra a vida, seja como patrimônio ou mesmo o tráfico de drogas, que fomenta grande parte dos outros crimes violentos aqui na cidade.